Oi gente, eu sou o Mateusiano e antes de mais um vídeo, puxa a vinheta da produção E o novo vídeo de hoje é o tiro ao alvo E hoje eu estou com a participação especial da Bia Oi gente Mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E se você fizer um vídeo, a Samara está na maturina, tem uns vídeos todos os dias, seis horas da noite E você não pode perder nenhum Em outubro eu tenho dois vídeos todos os dias, meia-dia, seis horas da tarde E hoje tira o alvo, né gente E cada um vai ter duas bolinhas E dois, sei lá o nome disso aqui Então empopar Empopar Vão ser três rodadas, né? Calculadora e Zaias Vai, pode começar Eu vou jogar primeiro daqui que a bolinha é mais fácil Quem errar errou, não tem mais outra chance Vai Três pontos E aí gente, caiu Perdi, perdi Mais zero E aí gente, a bolinha está de brincadeira Então produção, 20 pontos para mim na primeira rodada Vai Bia Vai Vai Opa Gente Esse não é isso? Quem não está grudando? Ai Oi Não está grudando, Zé O que é isso? Para jogar de brincadeira Zerado Primeira rodada Zé Vai Mateus Segunda rodada Segunda rodada Começa comigo ou vai tirar empopar de novo? Vai com a mão Começa contigo Empopar de novo? É, chega Vai Vai Tem que jogar com força Deu quanto aí? Dezenove Um Treze O que é isso? Isso é horrível Pronto, Zé Toma Vai, Zé Dezenove Quinze É quinze, né? Uhum Treze E esse aqui é oito Gente, eu vou perder E o outro é dezenove, né? Uhum Oito Então, vai Bia Tem que ganhar Vai Joga com mais força, Bia Você já vai com força Ai Uhum Ai Cinco pontos Meu E aí Gente Muito bom Então aí, gente Baixou Aí Cadê? Faltou um Baixou pra cá, Isaías Vamos lá Terceira rodada Um Cinco Quatro Quatro Eu já ganhei Não, eu já ganhei um Vai, última rodada Vai Maravilha Opa Opa Pronto Doze Doze Quatorze Quem só ganhou Vai, Ana Vai, mais uma rodada Seu não, produção O produção fala, produção Sim Pois vai Vai, gente Mó Vai Vai Essa soma Essa é a hora Mais Dezesseis Dezesseis Três E seis Vai, vai Vai, Bia Vai Vai A bolinha Tá mais desafiadora Do que Doze Mais treze São mais, Isaías É doze? Aham Vai E essa partida Ficou empatados São Vinte e cinco Com vinte e cinco Vocês dois Ficou empatados Todas as rodadas Pra ver Como tem que dar Mas é, gente A produção tá pior Que você atira o tempo Mais uma rodada É uma rodada extra Vai, rodada extra Não se você Se você Se calculava Pronto Ponto Ação Tão 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 Bia Ficou com Quarenta e quatro E o Matheus Com cento e quatro Rodada extra Vai, Bia Agora vamos ter Mais uma rodada extra Vai Vai, Naís Pra sentar Péssima Essa jogada Isso aí, ó Caiu Aqui foi quanto? Com isso se conclui Mais pouso E aqui? Seis Seis mais oito Quanto é? Quatorze Quatorze pontinhos Vai lá, Bia Essa é a sua chance Vai lá, Bia Se concentra É a última, é a última Qual foi a mutação? Sete O Matheus ganhou Não importa quem ganha e quem perde não, gente Isso aqui é uma coisa de diversão, né, Bia? Uhum E nessa semana, não sei que dia vai sair Que efeito aleatório aí, enfim Vai ter slime, né, Bia? Uhum Ainda com participação especial Mas é isso, gente Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E se você... Se inscreve lá no canal do Matheus E dá um like, gente Foi um tiro Um beijo E tchau Beijo, Bia Beijo, gente Tchau, galera